Essa é a maior armadilha de triturar que eu já vi! Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Revolver vs. Blader. Começando com o Batman em cima de um carro, indo pra cima da maior armadilha de triturar. Passou pela parte de triturar, mas parou nos espinhos gigantescos. Agora, o Mario Gordão, com o Karen ali na frente, passou o espinho, mas deu na lâmina giratória. Vai lá, gorilões. Gorilões dos teletubbies, cara. Tem a parte de triturar, a parte de espinhos, a parte da lâmina giratória e a parte dos espinhos automáticos. Ou seja, quatro fases. Mano, caraca, esse gorilão sobreviveu, hein? Ô, o gorô. Caraca, fazia tempo que eu não vi esse gorô. O gorô cheio das armaduras, vai passar. Quase. Mano, e ainda depois de passar por essas armadilhas, tem que eliminar a vítima lá na frente. Três gorilões, Wolverine. Pulou, um tem que pular. Conseguiu! Olha lá, o Dorpão conseguiu. Mas os dois morreram todos? Nossa, se um... Não... Ah, conseguiram eliminar. Então foi vitória. Girafona, será que você vai conseguir? Já caiu do carrinho e foi direto pro espinho e pra parte de triturar. Amigões azulões, um besta já caiu do carrinho. Ele vai conseguir. Não, mano. Pelo jeito, o segredo é se manter no carrinho e pular a hora que tiver passando por cima das armadilhas. Ó, pulou. Vamos lá, gorô. Não, cara. Você tem que dar um mega do pulo. Vai lá. Tartaruga ninja e era o Pikachu? Vai, tartaruga ninja. Vai andando. Não, vai levar. Tenta levantar, não vai dar mais. Não deu. A vida dele é muito curta. Talvez os animais selvagens consigam. O tigre, o urso polar, o rinoceronte, o cabritão. A carnificina vai conseguir. Pega lá. É só esticar as garras com a carnificina. A carnificina estica as garras. Mas ele proporcionou a maior explosão até agora. Carinha do Tebis. Pulou. Espinho. Mano, a melhor armadilha que eu já vi até hoje é essa daqui. Ó, os carinhas medievais. Os carinhas medievais. Ó, o arqueiro. Eu vou conseguir. Vou conseguir. Conseguiram, mano. Pô, a carninha medievais. Todos sobreviveram. Mitaram demais. Parabéns, hein? E lá, não se esqueça. Deixa o like, se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes. Pra eu continuar com esses vídeos de react de Animal Revolve Battle Simulator. Com as melhores armadilhas de triturar, perfurar, esmagar. E o carinha do Minecraft vai dar um pulão. E levou um furão. Kissi... Olha o Mario. Esse Mario é novo, hein? Kissi, Missi e Mario. O Mario é bestão. Já deu um pulão. E a Kissi, Missi desviou das lâminas giratórias. E vai ter uma das melhores vitórias até agora. Parabéns, Kissi, Missi. Você mitou. Que que é esses aí? Olha o zumbi do Minecraft. Não, o zumbi do Minecraft. Como assim? Que que se explodiu? Poxa. Nossa. Vai ser triturado bonito, hein? Bonito, bonito. Mike e o Polvo é um polvo? Esse ET cabeçudo aí não lembra o nome. Os dois se lascaram. Carinha do Roblox, que já caiu igual um besta, mas tá correndo. E o Gorozão. Vai, Gorozão. Não, Gorozão. Não decepciona, cara. Carinha do Roblox quadradão. E o Saitama do One Punch Man com a vida praticamente infinita. Olha lá. Ele vai conseguir. Pô, Saitama. Moleque. Dá um socão. Usa o One Punch Man. Pô, louco, cara. Isso aí, mano. Achei que você não ia conseguir eliminar o Avatar. Olha o Charmeleon. Charmander, sei lá. E o Avestruzão. A Avestruzão levou um cortão e foi eliminado. Amigões do futuro. Pô, eles vão conseguir. Ah, então as unidades pequenininhas têm mais chance. Vai dar vitória. Bem na cabeça. E eliminado. Vitória. Bora pro próximo desafio. O próximo desafio é totalmente diferente de todos que eu já trouxe aqui no canal. Mano, esse react, os dinossauros vão precisar passar por um portal. E cada dinossauro vai receber um desafio. Primeiro, o nosso espinossauro. O meu dinossauro carnívoro preferido. Ele vai passar pelo portal. E vai ser levado. Olha isso. Olha os porcão. Já valem, né? Um, dois. Ah, tem que ver se ele aguenta chegar até o final. Ih, vai morrer. Ah, não explodiu? Oito. Conseguiu. Pula, moleque. Vitória do espinossauro. Conseguiu passar, hein? Agora, o Velociraptor e o amiguinho dele, Verdão. O pai dele, né? Vamos falar que o Verdão é o pai dele. Ah lá, é outra fase, mano. Outras armadilhas. Ó, uma ponte instável. Tá cheio de megalodon ali. Nossa, tem lâminas giratórias. Ih, já pegou. Nossa, olha esse megalodon, mano. Giratório. Lâminas giratórias, megalodon giratórios. E eu já vi que tem uma titanoboa da escuridão ali embaixo. Alossauro e Carnotauro. Os dois vão juntos pro próximo desafio. Punhos giratórios. Já eliminou o Alossauro. Nossa, olha que legal. Ah, e tem a luva de boxes também que elimina tudo. Mano, que legal, cara. Olha isso. Me diga, como que alguém vai conseguir passar por essa fase, mano? Muito difícil. O Carnotauro tá tentando resistir. O final é logo ali. Levou bem na cabeça. Tá vivo ainda? Tá vivo, mano. O Carnotauro é o maior guerreiro de todos. Mas agora também não tem como também, né? Levantou. Carnotauro é o mito. Ele merece muito vencer. Mano, parabéns. Vitória merecida do Carnotauro. E vai chegar na coroa e vai vestir a coroa, mano. Mito demais. Próximos desafiantes. O cabeçudão veloizão. Esse dinossauro é um herbívoro novo. É um dinossauro super rapidão. Qual que é a prova dele? Ah, é de titanoboas, né? Mas pra ele que é rapidão é facinho, mano. O que que é? É titanoboas vermelhas, das comuns. Ah, não. E tem o carinha lá. O flagelão da escuridão, mano. E ele perdeu ainda. Ele perdeu pro flagelão da escuridão. Vamos lá. Ambívoros que eu sempre esqueço o nome, mano. É o chifrudão e o rabão de marreta. E o outro já quebrou as pernas. E o outro quebrou a cabeça. Muito ruim os dois, mano. Nossa, e agora os Velociraptor, que não é Velociraptor, que é os pais do Velociraptor. Vai acabar com eles. Nossa, e tem flagelões. Pegou. Olha, mano. Caiu de boca. Nossa, tem um... Tem um punho, mano. Tem um punho perfurante. Esse daí é o estegossauro. Bora lá, estegossauro. Lerdão, hein? Não sei, não. Ih, não passa nunca. Passou. Ai, levou. Nossa, vai ser triturado. Triturado. Virou. Picadinho o estegossauro. Próximos desafiantes. Esse charlarodonto. Alguma coisa assim o nome dele. Passou pelo portal. Nossa, cara. Tem umas cabeçonas de dino, hein? Nossa, ele tá lascado, mano. Ele precisa passar por quase todas as cabeçonas de dinos. E ainda do jacarazão ali, ó. Ih, já parou no alossauro. Ih, já se lascou. Passou. Agora os jacarazões. Ih, voltou de risana, hein? Nossa, e depois tem espinossauro e t-rex. Nunca na vida consegue, mano. Uma tonguice dessa ainda numa lerdeza dessa dá um pulo, cara. Passou. Agora os espinossauros. Levou. E o problema é que a mordida do espinossauro é muito forte, mano. Mas vai passar. É o mito. Agora eu quero ver ele passar do t-rex. Se lascou. O t-rex que tem a mordida mais forte, cara, dos dinossauros. Se ele passar, ele é mito. Se ele passar, ele é mito. Ele passou. Mano. Palmas para o charlarodontos. Passou por todos, mano. Quero ver agora o t-rex. Ih, o t-rex vai ter que correr. Corre, t-rex. Porque alguma coisa vai sair de trás dessas moita. Ou os zumbizões. Nossa. Ah, mas o zumbizão é lerdo. Nem existia zumbi na época dos dinossauros. O t-rex vai tirar de letra, mano. Olha o tanto de zumbizão que tá vindo atrás dele. Mas ele é rápido. É um dos dinossauros mais rápidos de todos. Ah, ele entrou na defesa dele. Nossa, mano. Vitória do t-rex. Mano, eu acho que o próximo vai ser o Pescoçudão. Pescoçudão, meu dinodino preferido. Mais conhecido como Brachiosauro. O maior dinossauro que já viveu em todos os tempos, mano. Espero que a fase dele seja a altura. Ele ganhou uma asa. Ele ganhou uma asa. Como assim? Ele ganhou uma asa e vai levar uma flechadona. Errou. E ele derrubou o porco, mano. Vitória do Pescoçudão. Mano, mas eu não acredito. O Pescoçudão, pra vencer, ele vai ter que chegar na balista. Levou. E eliminar a balista? Nunca na vida, mano. Ele levou uma flechada bem na cabeça. Era impossível ele conseguir vencer. Sacanagem com o meu dinodino preferido, mano. Agora os três de uma vez. Os três de uma vez já, mano. Então é o seguinte, ó. Comente a nossa palavra secreta. Comente embaixo nos comentários. Super portal. Super portal, porque nesta armadilha, os dinos dinos precisavam passar por um super portal e chegar no seu desafio. E agora esses aí chegaram nas titanobus da escuridão, mano. Não venceram. Super portal é a nossa palavra secreta. E pra finalizar, temos mais uma fase, mano. Totalmente diferente. Um desafio totalmente diferente de todos que eu já vi. Tem dois gorilões. Um de cada lado da passarela. E aí, gorilão, beleza, cara? Você sabe que eu tô torcendo pro Wolverine, que é um dos meus animais preferidos também. Ah, quem eliminar primeiro a caixotona, o que que acontece? O outro cai. Nossa, mano, cai direto no... Nossa, os espinossauros vão triturar ele tudo. Vão morder e comer ele, né? Virou alimento de espinossauro o nosso gorilão. Vitória do Wolverine, eu sabia. Ó, eu aposto nesse daqui, no das unhas. Eu vou sempre fazer a aposta. Façam as apostas também pra ver quem que vence. O das unhas venceu. Galera, ó, vou fazer uma coisa diferente hoje. Comente qual animal, qual unidade do Animal Revolt Battle Simulator. Pode ser as mods, pode ser qualquer unidade que eu já mostrei nesse jogo. Qual unidade que vocês mais acham legal, a mais massa de todas. Comente aqui embaixo nos comentários. Quero ver, eu vou deixar um coração. E se você quiser deixar uma pergunta, deixe a tua pergunta. Qual a unidade mais massa do jogo? Não, mano. Tinha... Nossa! O... Mano... Não... Ah, não, mancada, mano. O Braquessauri ia ganhar. O... Mano, o pescoço não ia vencer. Mano, vou voltar. Vejam isso. Olha isso. Por que que eu... Não, pode, mano. O... O T-Rex não destruiu a caixa. O braqu... O pescoço não com uma patada quase destruiu. Pra mim, o pescoço não ia vencer. Mas beleza, né? Ó. Daí também não tem como vencer de 70 moçassauros. Rino, rino e ipo, ipo. Rino, rino vai vencer. Lembrando que eles são o mesmo preço. Então é pra ele ser praticamente empatado. Vai ser pau a pau, mano. Faça suas apostas. A minha é no rino, rino. Os dois vão cair, quer ver? Os dois vão cair. Ah! Os dois caíram, mano. Ih! Eu sabia. Eles são iguais. Mas pra mim, o rino, rino é melhor, né? Não sei por que que os dois caíram, mas beleza. Empate. Ó. Foi engolido pelo moçassauro. Empate, mano. Esqueletão e o carinha de uma espada só. Nossa, eu ia apostar no carinha de uma espada só. Que isso? Eu perdi a aposta. Aí eu aposto... Nossa! Pegou com tudo. Minotauro gigante da colina. Minotauro. Não, mas o Minotauro tá errando. Tá errando. Errou, seu besta. Quase que ele conseguiu derrubar o gigante da colina, mano. Galera, seguinte. Mano, eu adoro esses vídeos de React. Ainda mais de Animal Revolta e Bairro Simulator. Gosto demais de fazer. Espero que vocês estejam gostando de verdade. Bora bater 3 mil likes pra continuar com esses vídeos vadeirões. Últimos desafiantes. Eu aposto... Ah, eu ia falar no Gorila? Ganhou o Charlerodontos. Galera, muito, mas muito obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e... Tchau! Tchau!